Espaço Sorrã de Terapia Holística, curso livre AD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Bem-vindos amigos a mais um curso do Espaço Sorrã de Terapia Holística. Neste curso nós vamos trabalhar a acupuntura do ponto de vista específico para ginecologia e obstetrícia. A inspiração de montar e estudar mais profundo essa área do ramo da acupuntura me veio por uma paciente, um caso clínico que eu já tinha, já coloquei na nossa sala de aula virtual, no nosso grupo do Facebook. Foi um caso clínico bastante chocante, de uma menina com problemas de infertilidade relacionados à endometriose severa. Esse caso me inspirou a estudar mais a fundo e ao estudar, procurando e estudando e conversando com os colegas que trabalham na área, junto comigo, meus parceiros de acupuntura e os meus alunos, eu percebi o buraco que tem no mercado sobre investimento em cima de uma atualização, de um grupo de estudo, de um curso mais focado para essa população, para a população feminina, que pegasse desde a fase do início do ciclo de vida, dos distúrbios menstruais, até o climatério, que seria a parte final da finalização. Então a gente tem, que seria a menopausa e o pós-menopausa, pós-climatério. Então a minha intenção era abordar o universo feminino do ponto de vista da acupuntura, e como nós, terapeutas acupunturistas, podemos atuar em cima disso. Me baseei em bibliografias como Maciossia, como Alter Osh, como Jemery Ross, com artigos, com Sulele Mohan, que são autores conceituados e autores que são a base, a nossa raiz de formação enquanto medicina tradicional chinesa, especialmente quanto à acupuntura, propriamente dito. Nós temos mais de 300 slides para a gente falar, é claro que a gente vai iniciar com o histórico, como sempre, a gente precisa começar a trabalhar as questões culturais, e isso tem que ser sempre lembrado e trabalhado em cima, e a gente vai passar por vários módulos. Cada módulo específico, a gente tem uma situação fisiológica feminina a ser trabalhada. Quando a gente começar a falar sobre a estrutura dos pontos, a escolha dos pontos, dos protocolos, de acordo com os autores principais, que são os nossos grandes mestres, eu associei vídeo de um atlas, muito conhecido aqui, um atlas alemão, muito conhecido, que é o Seirin, eu associei os vídeos para a gente relembrar e para os colegas que estão se formando, nós temos esse curso e é um curso específico para colegas acupunturistas formados e para acadêmicos de acupuntura. Então, a gente tem estudantes de acupuntura que querem ir já tendo acesso, tendo contato com esse material específico. Durante todo o processo de formação, a gente tem cursos que a gente faz por fora, e esse curso, por que não eles não fazerem também? Então, eu coloquei vídeos com a localização dos pontos e a sua respectiva pontura, primeiro, para relembrar, segundo, para aqueles que ainda, aqueles alunos que ainda não viram, não passaram ainda pelas disciplinas de técnicas de agulhamento, para que eles tenham acesso a isso e para ilustrar e para a gente conseguir gravar melhor. Então, algumas vezes a gente vai repetir alguns pontos chaves, como BP6, F3 e G4, são pontos que vão estar sempre, VC3, VC4, VC6, são pontos que a gente vai estar sempre falando e eu vou estar mostrando a pontura. Talvez fique um pouco cansativo, eu não sei, mas eu acho que é sempre importante a gente mostrar o ato acontecendo, que a gente vai gravando isso na nossa cabeça, e isso facilita, são muitos pontos para a gente estudar, né gente? Então, isso facilita a gente ir gravando a localização desses pontos, e até mesmo se a gente quiser mostrar para um paciente, olha, eu vou trabalhar esse ponto aqui, tá vendo? É assim que faz e tal. Se a gente quiser mostrar para um colega, ou estudar junto com algum amigo, alguma coisa, a gente tem esse material de oportunidade. Nosso curso está todo formatado para uma sala de aula virtual. Essa sala de aula virtual, ela está organizada em pastas, então vocês vão ter a pasta de artigos, a pasta de apostilas, a pasta de slides, a pasta de vídeo-aulas, né, as pastas de material complementar e a pasta das avaliações. Ok? Então, cada pasta tem um material específico a ser trabalhado. O nosso grupo do Facebook é um grupo para interação entre os colegas. O material vai ser colocado, algum material colocado lá também, mas eu achei mais interessante deixar no Google Drive tudo organizado, porque o Facebook, conforme você vai postando, vai fazendo uma bagunça na página, e aí a pessoa perde a sequência da história que está acontecendo. Ele é muito interessante como um grande arquivo, que não dá às vezes para ficar no WhatsApp, porque o WhatsApp compromete muito a memória dos celulares, né? Então, ele é muito interessante como um arquivo de novidades, de cursos que estão saindo no mercado, de artigos que a gente achou interessante acrescentar, de figuras. E a interação entre os colegas, né? Um colega da Bahia conversando com um colega do Rio Grande do Sul, outro que conversa comigo do Rio de Janeiro, e assim vai. A gente vai tirando as dúvidas, um vai ajudando o outro. Então, é muito interessante esse grupo, que é um grupo exclusivo. Somente os alunos do curso que têm acesso. Não é o nosso grupo Estudando Acupuntura em Ginecologia e Obstetrícia, que é um grupo aberto para todos os profissionais que têm interesse em discutir o assunto. Então, é livre, cada um coloca o que quer, e a gente vai discutindo, colocando um caso clínico aqui, outro conversa. É um grupo mais aberto. Esse é exclusivo, focado em Ginecologia e Obstetrícia, com um objetivo didático mesmo, de troca de material e de aprendizado. Ok? Então, eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor, com muito carinho. Eu sou uma pessoa que foi apaixonada pela medicina tradicional chinesa, mais especificamente, puxando mesmo a sardinha para a acupuntura auriculoterapia, que são os meus xodó, né? Eu trabalho de frente mesmo, há aproximadamente uns 12 anos que eu já trabalho com isso. E gosto muito do que eu faço. Gosto muito de falar. Então, nesse curso vocês vão ver, eu vou ficar falando bastante. Ok, gente? Então, vamos lá, né? Vamos começar o nosso primeiro módulo, que é a questão da história, né? A questão da cultura, a questão da tradição. Então, como dado histórico, nós temos entre 1500 a 1000 a.C. na dinastia Shang, os primeiros registros sobre medicina da mulher, dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Os quais eram referentes, ok? Os problemas decorrentes de parto, registrados em casco de tartaruga ainda, né? No casco de tartaruga. Então, nós temos os primeiros registros que você tem acesso, porque a gente sabe que a medicina chinesa é uma medicina tradicional, a acupuntura incluída nisso. E é uma técnica de tratamento que passa de pai para filho, é uma coisa cultural, familiar, né? E com poucos registros. E que isso começou a acontecer, a anotarem, a gravarem algumas coisas, a registrarem alguma coisa, para que a gente tivesse acesso a esse conteúdo praticamente arqueológico, né? Da acupuntura. Isso aconteceu em volta de 1500 a 1000 anos antes de Cristo. Em 476 a 221, que era um período de que houve uma guerra, existiu registros de uso de algumas plantas para tratamentos de infertilidade na acupuntura. Então, a gente tem a fitoterapia chinesa sendo citada aproximadamente 220 anos antes de Cristo, por aí. O Neytin descreve a fisiologia e a anatomia da mulher, o diagnóstico e tratamento de problemas ginecológicos. Então, é mais um achado que a gente tem de base, de fundamento, né? De cultura, em cima da ginecologia e obstetrícia. Muito bem. 206 a 220, ou seja, um período entre antes e depois de Cristo, tá? Então, 206 antes a 220 depois de Cristo. Médico da Mama, o livro publicado em inglês sobre ginecologia, gravidez, doenças do parto e doenças variadas das mulheres. Então, realmente, aí a gente teve um livro, o primeiro livro que se propôs a discutir esse tema, tá? Fórmulas são discutidas para tratamento ginecológico nessa época também. Aí tem a questão da fitoterapia entrando, né? Cria-se o primeiro tratado de ginecologia. Em 280 depois de Cristo, surgiu o livro Pulse Classic, que é o clássico do pulso, que a gente estuda ele até hoje. Que ele escreve os quadros dos pulsos e a diferenciação dos mesmos frente às doenças femininas. Ele tem capítulos relacionados a doenças femininas e quais são as suas variações dos pulsos relacionados a isso. Em 610 depois de Cristo, já começamos a se estabelecer e descrever as 283 síndromes ginecológicas. Nós vamos trabalhar com essas 283 síndromes ginecológicas. Vamos trabalhar com grande quantidade de material, de distúrbios, sempre relacionados às fases. A menstruação, fecundação, gravidez, problemas de fertilidade, os problemas de massas, os problemas nos órgãos genitais e nos úteros e anexos. Nós vamos trabalhar também a questão da menopausa e a pós-menopausa. Então, vamos trabalhar em cima das fases da fisiologia feminina. E vamos ver coisa aberta. Continuando, nós temos, chegando para o lado de cá, Entre 960 e 1280, 79 mais ou menos, Criou-se o primeiro departamento imperial de ginecologia baseado na MTC. 1120 a 1200, Liu Wan, que é essa imagem aqui, esse senhor, Sustentava que o fogo era a causa primária das doenças ginecológicas, Defendendo o uso de ervas frias como tratamento. Existem hoje vários autores que derrubaram essa hipótese de tratamento do Liu Wan, Mas a gente ainda tem muita patologia que tem relação com o fogo, sim. Defendia que o tratamento do rim em meninas na puberdade, Do fígado em mulheres jovens, E do baço pâncreas em mulheres pós-menopausas. Isso tem toda uma lógica, né, gente? A gente tem todo um ciclo ontogenético, Que são os ciclos de 7 em 7 anos, Nas mulheres de 8 em 8 anos, nos homens. Eu preciso de um bom rin, yin e yang, Para que com as meninas? Para que elas possam produzir os seus órgãos, Aumentar os seus órgãos, Fazê-los entrarem em funcionalidade. As mamas precisam crescer, As ancas precisam crescer, O corpo precisa se modelar para preparar para uma futura fecundação, Todo o ciclo ovariano, Todo o ciclo que vem de ovulação, Todo o ciclo ovulatório, Ele tem que estar muito bem ajustado, E equiparado, E amparado, Melhor falando, Juntamente com o útero, Então tem que estar muito bem nutrido, E esses órgãos, Eles crescem muito rápido, Devido a descarga hormonal, Na fase da pré-poberdade, E na puberdade, Então na realidade, Eu preciso de um suporte de dingue, Puxar o dingue nesse momento, Para que eu possa formar adequadamente os órgãos, E que esses órgãos deem sustentação e funcionalidade, A fecundação e gestação, E amamentação, Então é óbvio que, Nas meninas, O tratamento do rim é prioridade, Já nas mulheres, A gente já tem os ciclos instalados, A gente já tem as fases hormonais instaladas, O ciclo menstrual já existe, Então existe o quê? Nós temos a TPM, Entrando, A irritabilidade, Nós temos o fígado, Atuando como um grande resfriador de sangue, Um grande organizador da quantidade, E também do trajeto do local, Para onde esse sangue irá ser direcionado, Então ele é o órgão responsável pela irrigação adequada para a menstruação, Ou para a preparação do útero para uma gravidez, Então a gente tem, É óbvio que trabalhar o fígado, Ok? Já para as mulheres pós-menopausa, Eu preciso trabalhar as questões de sustentação dos órgãos, Eu preciso trabalhar a questão de manutenção do sangue dentro dos vasos, Eu preciso trabalhar a questão de manter o tecido subcutâneo, E os tecidos, os músculos, os ligamentos e músculos que sustentam os órgãos adequadamente, Para evitar pitoses, para evitar formação de edemas, de massas, Que são relacionadas à deficiência primária do ti do vaso, Que é um órgão responsável pela formação também do sangue, Um sangue adequado para o momento em que ela se encontra, E também para o momento da finalização desse processo que é o climatério, E a menopausa, ou menopausa. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão do vaso, Para que o passo-passo consiga transformar e transportar os líquidos e as substâncias, Dar um bom aporte de nutricional, E com isso você acaba nutrindo indiretamente o rim, Porque o rim precisa dessa energia para ser armazenada, Para não ficar buscando no dingue a sua sustentação, Porque não é esse o objetivo, O rim precisa armazenar as substâncias, E o vaso é órgão fundamental nesse processo na fase da menopausa, E mulheres pós-menopausa, Que são mulheres que já passaram por todo esse período e precisam de um equilíbrio, Até por questões de falta de hormônio. Então ele está perfeito no seu raciocínio terapêutico. As fórmulas das ervas medicinais eram modificadas conforme as estações do ano segundo o MTC. Claro, todo o segundo MTC segue o que? A gente segue os cinco elementos. E dentro dos cinco elementos nós temos as estações do ano. E dentro disso tem as cores, os sabores, as emoções, Nós temos todos os órgãos e vísceras associados. Então tem toda uma fundamentação em cima disso. Então em cima, dependendo da época do ano, Você ia trabalhar as fórmulas das ervas que não entrassem em incompatibilidade com a estação do ano. Você imagina você ofertar para uma mulher em pleno verão, Ervas que são extremamente quentes, Como canela, como cravo, nos moscada. Você vai produzir um calor interno relativo àquilo que você está ingerindo. Você está ingerindo substâncias quentes. E nós estamos num clima quente. Então a gente está somando o calor com o calor. E isso pode levar a prejuízos em outros órgãos e vísceras. Então não seria o momento adequado de entrar com essas ervas. A gente trabalharia com um outro foco, uma outra maneira. A gente iria trabalhar de acordo com a estação do ano. Então super show de bola, super legal esse raciocínio. Concordo sim, sigo ele até hoje. Evitando alimentos quentes no verão. Preferindo alimentos mornos e quentes no inverno. Frescos na primavera. E assim vai. Para a gente poder trabalhar as estações. O baço, como está um pedacinho em cada elemento. O elemento terra, desculpa. Ele é, na realidade, inserido em cada estação do ano. Então a gente vai organizando isso. De forma que a gente possa manter o equilíbrio entre o yin e o yang. Primordialmente. Ok? Muito bem. E a gente tem em 1291 a 1358, pós-cristo, Zhu Danqi. Que sustenta que o estado yang era frequentemente encontrado nos estados de excesso. Frequentemente. Ele não disse que era absolutamente encontrado. Porque a gente vai trabalhar agora e vai discutir isso. E os estados yang, frequentemente encontrados nos estados de insuficiência. Pela própria característica da polaridade entre yin e yang. Yang no alto, yang calor, yang atividade, yang o alto, ascendente. E o yin, a inatividade, o frio, a disfunção. Então a gente tem mais uma relação, o repouso. Então a gente tem a lentidão mais ligada para o yin e para o yang. Acho que são as características básicas de yin e de yang. Muito bem. Por que eu falei frequentemente? Por que ele colocou frequentemente? Porque isso não é o absoluto. Existem estados de deficiência entre um elemento, por exemplo aqui. Um caso de deficiência de yin, conduz a uma prepoderância de yang. Entretanto, queridos, nós temos aqui a linha da normalidade. E nessa linha da normalidade, o yang, ele não está sobrepondo. Ele está normal. Ele só está prevalecendo e dando sintomas de calor, simplesmente porque quem o controla, quem o mantém em equilíbrio, não está suficiente para isso. Então eu tenho uma deficiência de yin, conduzindo a prepoderância de yang. Calor tipo chu, ou calor vazio, calor da menopausa. Como eu posso estar com síndrome de deficiência se eu estou com calores? Eu sou yang, eu estou yang. O yang está muito alto em mim. Não, não é isso. Na realidade, ele só está aparecendo mais que o yin, porque o yin está fraco. A partir do momento que a gente consegue o equilíbrio entre essas duas polaridades, as coisas se estabelecem à normalidade. Da mesma forma, se existe uma deficiência de yang, o yin, que apesar de estar na faixa de normalidade, ele vai se sobressair. E aí você vai ter uma deficiência de yang, conduzindo a quê? É uma preponderância de yin. Síndrome do frio do tipo chu. Que é justamente a deficiência do yang. É o yang vazio. A gente chama de frio vazio. É o vazio de quê? Vazio de yang. Então, é necessário que você tonifique o yang para chegar a esse estado aqui, que é o estado de normalidade. Na maioria, frequentemente, em ginecologia obstetrícia, o autor Zhu Danqi, diz que nós estamos trabalhando neste gráfico aqui. Quando eu tenho excesso de uma das duas substâncias, levando à deficiência por prejudicar mesmo, por consumo da outra. Então, o que ele quis dizer foi isso. Por isso que eu coloquei esse gráfico do lado. Por quê? Para que a gente possa fazer essa associação entre o yin e o yang, e não colocar na cabeça somente que o que está na literatura é lei, e é o que está absoluto. A palavra, frequentemente, a gente tem que ler bem o enunciado. Muito bem. Em 1156 até 1228, estamos nessa época ainda, né? Nós temos mais um livro, que é o livro do Zanli He, e que tratava as doenças por três métodos. Eu não estou nem um livro, não. Desculpa. Ele simplesmente tratava a doença por três métodos. O livro é o outro que a gente vai falar já já. Ele trabalhava por vomificação, ou seja, pela retirada da substância do corpo através de espectoração, nos casos das doenças pulmonares e brônquicas, e vômitos na questão digestiva alta. Sudorificação, para você refrescar, para você retirar esse calor interno através do suor, né? E mover para baixo, para ser eliminado pelas fezes. Ele trabalhava com três princípios, as doenças ginecológicas por três princípios. Em 1368 a 1644, na dinastia Ming, muitos livros importantes foram escritos. Essa dinastia foi muito importante para o crescimento da medicina tradicional chinesa, no que diz respeito à produção de trabalho, né? Produção escrita. E aí eu tenho, de vários tratados escritos, nós temos entre eles o livro Fu Kitsu Gynecology, que traz os rins como órgão mais importante, tanto o rin yin como o yang, então os órgãos mais importantes, para a função menstrual. Uma vez que eles são a origem para a função menstrual, né? Apesar, nós temos tanto o yin quanto o yang trabalhando, porque o rin rege o yin, rege o yang, né? Controla as duas polaridades. E nós temos o jing associado, né? Que trabalha com a questão da passagem da hereditariedade, e nos órgãos genitais e reprodutivos, são os órgãos cuja função é justamente a reprodução, onde você vai passar as suas características genéticas, o seu jing, né? E durante todo um processo gestacional, tem a mãe nutrindo de jing, do próprio sangue, do próprio jing, né? O feto até o nascimento. Então a gente tem esse tratado, que nesse tratado ele tem o rin como o grande órgão, o órgão estrela, né? Para o tratamento de problemas ginecológicos. Desde 1949, então a gente já está chegando aqui no século XX, né? Já chegamos no século XX, há uma combinação de medicina chinesa com a ocidental. E eu acho isso bastante interessante. E tem sido enfocada para o entendimento e complementação para ambas. Então, uma está ajudando a outra, desde que haja abertura para isso. E nós temos tendo um efeito da acupuntura e da erva de tratamentos ginecológicos muito bons, com bastante publicação, né? Por exemplo, uma gravidez ectópica, em caso de infertilidade, em caso de desminorréia, entre outros. Nós temos as associações entre a acupuntura ocidental e a oriental, oferecendo boas respostas. Em 1959, a medicina tradicional chinesa é estabelecida em colégios, artigos e livros. E a partir de 1960, as pesquisas na medicina da mulher pela medicina tradicional chinesa têm crescido muito rapidamente, por sua eficácia nos tratamentos, pela necessidade do entendimento e para o grande público a que pertence esse universo. Daí, gente, a importância de a gente fazer esse curso. A gente sai com uma formação acadêmica, ou de pós-graduação, ou de graduação, ou de nível técnico, globalizada, né? O que é esse objetivo da acupuntura, ser uma terapia holística. Entretanto, existe uma cultura muito grande do tratamento da acupuntura associado a problemas do sistema locomotor. Então, a gente tem muito, muito cliente, muito fluxo de consultório em pacientes de traumatortopedia, pacientes de neurologia, pacientes que tenham hernia de disco, que tenham dores, que tenham compressões, que tenham, enfim, geralmente problemas de coluna associados, ou problemas de órgãos locomotores associados. E aí, a gente tem um outro problema também muito grande acontecendo, e que são os problemas ginecológicos, que já estão começando a ter pacientes que chegam para a gente. Então, é importante que a gente tenha um aprofundamento nessa questão, para a gente poder abordar esse público que vem, que já vem chegando desde 1950, para os consultórios de acupuntura, e vem crescendo. Seja por questões da cultura atual, da alimentação atual, rica em hormônios, hormônios em frango, hormônios em carne, hormônios em leite, em derivados do leite, seja pelo consumo excessivo de derivados de leite, como queijo, requeijão, cheddar, esses queijos, essa comida muito com gordura, muito quente, muito gordurosa, muito processada, que isso favorece favorece o aparecimento de mucosidades e em áreas ginecológicas, como seio, como útero, como ovário, como trompas, seja pelo estresse associado ao mau funcionamento do elemento madeira, que, sobrecarregado, acaba não distribuindo adequadamente esse fluxo de ti, favorecendo as estagnações de energia, e se um baço também não está bem, então essa energia estagnada acaba condensando, atrapalhando, então a gente tem realmente um aumento da necessidade de tratamento para esse público, e esse público está procurando a gente bem mais do que antes, então a gente tem que estar um pouquinho mais organizado nos estudos e lembrar dessa fatia, não é fatia de mercado, mas essa fatia da população que vem nos procurar, então foi uma das intenções, gente, eu tive sim o estudo das síndromes em geral, a gente tem esse estudo no curso, mas já tivemos curso, eu tive curso específico de aurículo, curso específico de estética, curso específico, muitos cursos, e pela própria minha profissão, que eu ser fisioterapeuta, muito atuo muito em sistema locomotor, mas a gente tem, vem chegando, e vem, é necessário que a gente faça um aglomeramento de conhecimento aqui, uma troca legal de parceria, de mim para vocês e de vocês para mim, para a gente conseguir ganhar e crescer mais na nossa profissão. Muito bom, com isso a gente está finalizando, finalizando o primeiro módulo, o módulo pequeno, o módulo rápido, o módulo que fala sobre as questões culturais e históricas da acupuntura, e a história da evolução, da investimento da acupuntura em ginecologia, e a gente vai entrar estudando a fisiologia feminina, segundo a medicina tradicional chinesa, no nosso próximo módulo. Muito obrigada, até o próximo curso.